Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, todo domingo, 7 da noite, estamos aqui com ajuda, auxílio, patrocínio, parceria da Warren, como vocês podem ver pelo logo, que deve estar aqui, se eu acertei, vai ser ótimo, mas não tenho certeza. De qualquer forma, a gente está sempre aqui justamente com a parceria da Warren, a gente tem uma live todo sábado, e o Movimentos da Semana com a parceria deles, o link da Warren, como sempre, aqui na descrição, quando vocês clicam por lá, para abrir conta, para acessar o Home Broker, para dar uma olhada no fundo temático de games, com travamento cambial, sempre auxilia o canal quando é clicado diretamente daqui, então está ali embaixo, mais fundos temáticos em desenvolvimento, acho que a gente tem aí todo um caminho para andar com isso, mas de qualquer forma, ficamos inenarravelmente muito gratos pela parceria. O que eu vejo, dado que a gente não teve nenhum movimento, caixa está seco, o que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base no fechamento da última sexta-feira, dia 21 de janeiro, é basicamente o mesmo número de ativos que a gente tinha antes, a gente teve algum tipo de recuperação na semana, mas ainda nada que descasasse ali as operações, que de fato eu vejo como mais descontadas. Lembrando, como sempre, as análises de todas elas com o link aqui na descrição, logo depois do link da Warren. Então a gente começa com o Burger King, a tese super alinhada para uma retomada, a gente teve na semana passada a proxy ali do resultado da Multiplan, ou a prévia operacional, continuidade da recuperação da economia presencial bem positiva para o ativo, a Mobley com preço descontado, a tese muito alinhada, e agora uma nova iniciativa com startup que foi comentada no compom da tese da sexta-feira, Boa Vista com a queda completamente injustificável, dado o resultado muito positivo, a operação fazendo ali um pivoting, indo na direção de virar uma operação de análise de dados muito positiva, a Mega, antiga OMGE, agora Ômega Energia, com a tese alinhada com a evolução do setor energético, especialmente o vínculo ali com energias renováveis muito positivos, desconto no preço sem justificativa, ao meu ver, Ocean Pact na sequência, sem racional para a queda forte do preço, fortes investimentos em operacional financeiro muito positivo, a tese bem alinhada, Guararapes, assim como o Burger King, bem posicionada para a retomada da economia presencial, preço extremamente descontado, sem qualquer motivação lógica, não faz sentido a operação hoje estar com preço mais baixo do que estava quando estava tudo fechado, especialmente ela com posicionamento forte ali em shopping center e de lojas, Banco do Brasil com preço extremamente descontado, já esteve mais, então acho que vale a pena levar em consideração a possibilidade, uma volatilidade de jogar ele mais para baixo ainda, então sempre na hora de pensar no investimento aqui, fazer esse tipo de cálculo, os resultados vindo muito positivos, eu não vejo qualquer racional para essa queda, o vínculo ali com o governo não é um racional nesse caso aqui, Multilaser, preço extremamente descontado, operação bem alinhada com estoque e possibilidade de contratos com o governo aumentando e por aí vai, Alog, muito positiva como operação, preço descasado do potencial especialmente ela estando vinculada ao e-commerce ali, e fora de centros, de grandes centros urbanos, fora dos lugares comuns ali, justamente ajudando naquele last mile da entrega, que é algo muito relevante quando eu falo de comércio eletrônico, Ultrapar, consideravelmente descontado em números e arranjos interessantes dentro da operação, com a venda de Extra Farma e Oxiteno, e justamente estamos aguardando aí para ver como é que eles vão recompor aquele portfólio de operações, Neo Grid com uma derretida sem justificativa, a tese alinhada e com foco em cadeia de suprimento, que deve ser cada vez mais um foco de todas as operações globais, que tratem de qualquer coisa que envolva fabricação, distribuição e varejo, tá? Fleury, tese extremamente alinhada, não vejo qualquer racional para o derretimento, especialmente ela estando ali com um plano que ela tem executado muito bem, de ser um one-stop-shop de saúde, aí a gente vem com as construtoras que tiveram prévias bem positivas as operacionais, algumas mais do que as outras, mas todas elas com prévias no mínimo alinhadas, a Melnick com preço extremamente descontado, na sequência MRV preço recuado e descontado, e ainda assim batendo o recorde de lançamento e vendas no trimestre e no ano, tá? Nos últimos 12 meses, Cirela passando pela mesma situação, um delta menos descontado que as outras, mas a operação acaba ali tendo uma operação mais confortável no que tange de operacional financeiro. Via, antiga via varejo, abaixo dos R$5,00, muito positivo, tranquilo com o andamento da operação, nem paro para avaliar a balela, a quantidade de besteira que falam no mercado sobre a operação. Tá? Né? Energia, é uma operação extremamente bem alinhada, ótima evolução da compra da SEB, melhorando os indicadores ali da SEB, etapa e etapa, isso explicado na análise que está no canal, continuidade dos investimentos e melhoria operacional, é algo que me faz ver o andamento bem positivo aqui, especialmente não tendo sofrido tanto com a crise hídrica. Mills, ativo com espaço e caixa para crescimento, estrutura de capital bem reforçada, dado essa redução de alavancagem que a gente viu fazendo nos últimos 10, 15 trimestres, médio e longo prazo extremamente positivo, e por último, Iguatemi está com a volta da economia presencial, muito positiva para a operação, o nicho em alta renda, protegendo ali a massa salarial de justamente quem consome ali com o Plus, com aquele algo a mais do Iguatemi 365, que é muito positivo. sempre lembrando, o link da Warren aqui embaixo na descrição, com abertura de conta, home broker, fundo de games, com travamento cambial, bem interessante, a gente viu inclusive, eu postei uma notícia com relação a games, com a compra da Microsoft, da Activision pela Microsoft, Activision Blizzard pela Microsoft, então é algo aí que está dando uma mexida, não foi a primeira compra dessas últimas semanas, a gente teve também a Zynga sendo comprada por uma outra operação, agora me fugiu o nome, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar boa, supera com o melhor detalhe, amanhã segunda-feira, às 8 horas da noite, live, duas horas direto com vocês, então aguardo vocês lá, para tirar dúvida, beijão para todo mundo, e até amanhã.